Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da plateia, pessoal que nos acompanhe aí. Ali, vamos para a nossa agenda aí. Volta ali, ali, vamos. Então, sábado, nós tivemos aí um encontro do pessoal do vôlei no Centenário, onde envolveu mais de 300 jovens o dia inteiro. Parabéns ali a toda a equipe ali do All Black e também da EFA, que colabora com esse pessoal do Garcia. Aliás, não é só do Garcia, uma boa parte da região do Blumenau vem participar do vôlei ali no Centenário. E ali, a segunda foto ali, realmente, né, o vereador Gilson, que também esteve lá, e a vereadora Cristiane, o Almoço do Bem, né, isso aqui foi um, mais de mil feijão, feijoadas, né, e o importante aí foi assim, ó, duas equipes, né, de loja maçônica, Cavaleiro da Luz, e a Fraternidade Brunaense, que promoveram isso aí. E tudo indo para a nossa Puro Amor e a PPM. Então, assim, é uma receita muito boa para eles. Não temos apurado ainda os valores, tá, porque tem muito tique fora ainda que falta receber, mas passou de mil. Isso tudo muito ajuda. Muito obrigado a todos os voluntários, porque sem o voluntário não teria dado esse resultado e foi excelente. Cada vez, todo ano, aumenta muito mais. A próxima foto ali, ali, foi a integração da Alvorada, da agorizada da Alvorada no sábado. Aí, o futuro dessa cidade, né, o sub-9, sub-11, sub-13. Então, aí, daí para frente, já é uma agorizada maior da confusão. Mas essa turminha aí, valeu a pena. Obrigado também aos pais, que colaboraram, participaram. Isso é muito importante. E a última ali, ali, foi a Daniel Bressanini, a nossa creche lá em cima, nosso Nova Esperança, o vereador Gilson também almoçou lá. Então, assim, a nossa equipe lá é guerreira, foi feita do lado do CI, na igreja ali do lado. Mas também, os voluntários ali, sem o voluntariado, hoje, ninguém faz nada. Então, assim, meu... Parabéns a toda a equipe do CI, que está sempre disposta a ajudar sempre a nossa comunidade. Às vezes, assim, a gente se pergunta aqui, a gente não aguenta mais tanta feijoada, macarronada, pastelada. Mas esse é um jeito de ajudar isso aí. Porque o poder público, às vezes, não tem condição, até talvez tenha, mas, assim, é doído. Por exemplo, ali, essa creche ali, a gente tem vários reparos para fazer ali, que são coisinhas mínimas, que, para o município, se torna, às vezes, até inviável de fazer. Então, é com a feijoada dessa aí que consegue arrumar ali um todozinho que está furado, um portãozinho que precisa arrumar. Então, para isso aí tudo, tem que ter diretor, tem que ter professor, tem que ter voluntário. Está aqui, isso aí é uma coisa que não aparece, mas meu parabéns a todos os voluntários. Sr. Presidente, seria isso por um momento. Muito obrigado, bom dia a todos.